É, torcedor vascaíno, enfim, vai sair do papel. Enfim, o torcedor cruzmaltino terá o seu novo São Januário. E é claro, aqui neste Fala Gigante, neste segundo vídeo de quinta-feira, iremos trazer a vocês todos os detalhes desta reforma impactante. Uma reforma que, só para vocês entenderem a dimensão, é idealizada pelo arquiteto Sérgio Dias. Sérgio Dias é neto de um dos camisas negras. Sim, Sérgio Dias, arquiteto do novo São Januário, é um vascaíno de coração e neto de um dos elencos que mais teve importância na história do clube de regatas Vasco da Gama. E esse novo São Januário tem muito a ver, inclusive, com os camisas negras. Até a resposta histórica esculpida em pedra terá no novo São Janu. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer muitos detalhes importantes e minuciosos sobre essa reforma. Eu quero fazer com que você, torcedor vascaíno, saia deste vídeo sabendo tudo sobre a reforma do novo Caldeirão, detalhes por detalhes, mas também falar sobre outras informações, pois não é só de São Januário que o torcedor vascaíno se vive. Hoje temos, nesta quinta-feira, o restante da 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Rodada decisiva para o Vasco da Gama, rodada importante para o Cruz Maltino, e é mais do que nunca, já que o Vasco não entra em campo nesta 34ª rodada, ou, aliás, 33ª rodada, pegar o secador, ligar e colocar na frente da TV. Mas, enfim, antes de começar esse vídeo, torcedor, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se e já se inscreva no canal do Gigante. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Acorda, Vascão, sempre, às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, sempre, por volta das 2, 3 horas da tarde. E o Boa Noite Gigante, às 8 horas da noite. Então, contamos muito com a sua presença, muito com o seu apoio, muito com a sua ajuda aqui no nosso canal. Então, já se inscreva. Hoje chegamos aí à meta dos 112 mil inscritos, então, quero, é claro, agradecer a todos pelo apoio. E vamos em busca agora dos 113 mil. Então, se inscreva. Além disso, também, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos embora, né? Vamos embora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Pois é, de fato, uma quinta-feira muito agitada. Uma quinta-feira agitada por essa reforma de São Januário, que surpreendeu positivamente o torcedor vascaíno. Uma quinta-feira agitada, pois temos o andamento da 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Uma rodada importante, uma rodada decisiva, uma rodada que será um divisor de águas para o restante de Brasileirão. E olha, torcedor vascaíno, chega um pouco ao que... Aqui ao lado, perdão, para vocês darem uma olhada nas partidas que estarão acontecendo hoje. Teremos, às 7 horas da noite, Corinthians e Atlético Mineiro na Neokímica Arena. O Atlético Mineiro hoje é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, um jogo muito difícil para o Corinthians. Nos últimos cinco jogos, o Atlético tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota. É um adversário que está num momento descrescente e sonha, sim, com a possibilidade de conquistar o título brasileiro. Ainda há possibilidade de estar apenas seis pontos de distância do líder. Então é um jogo difícil demais para o Corinthians, mesmo atuando dentro de sua casa. O Corinthians, que inclusive, vem de uma derrota para o Red Bull Bragantino. Temos outro jogo também, às 7 horas da noite. Goiás e Santos, no estádio Aile Pinheiro, na Serrinha. Um jogo dificílimo para ambas as equipes. Um jogo difícil para a equipe do Goiás, que vem de resultados adversos. Nos últimos cinco jogos, o Goiás tem duas derrotas, dois empates e uma vitória apenas. É um jogo dificílimo para o clube goiano, mas um jogo também difícil para o Santos. O Santos, torcedor do Vasqueira, enfrentará um Aile Pinheiro, um estádio da Serrinha, lotado. Muito provavelmente com uma pressão muito maior do que foi vista contra a equipe do Vasco da Gama naquele domingo. Até porque hoje, o Santos enfrenta o Goiás, que vem de uma vitória importante contra o Coritiba, jogando dentro do Couto Pereira. Então, mais do que nunca, o Santos hoje enfrentará uma grande pressão dentro do Aile Pinheiro, às 7 horas da noite. Botafogo e Grêmio se enfrentam, um jogo que não tem nada a ver com o Vasco neste momento, na tabela do Campeonato Brasileiro. Bahia e Cuiabá se enfrentam às 8 horas da noite. E esse também é mais um jogo decisivo. O Bahia é um adversário que vem de bons resultados. O Bahia é um adversário que vem, de fato, de uma crescente. Mas nas últimas 4 partidas, teve 3 derrotas. O momento inicial de Rogério Senna foi muito bom. Não sei se vocês lembram, mas o Bahia estava colado com o Vasco da Gama na tabela e, do nada, subiu de posição e foi lá para o topo da tabela. Agora começa a ter uma decaída. Esse jogo é essencial para o clube baiano. Bahia, com 37, enfrentará um Cuiabá com 21. E aí, agora, vem a tabela do Campeonato Brasileiro a vocês. Já entraram em campo nesta rodada Fortaleza, com 43. Internacional, com 43. E Coritiba e América Mineiro. Goiás, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Santos, Corinthians e Cuiabá. Do 18º ao 12º colocado, ninguém ainda entrou em campo. E todos, em exceção ao Vasco e Cruzeiro, que tiveram o seu jogo. Porque é um confronto direto entre as duas equipes. Então, teve o seu jogo adiado, todos os adversários diretos do Vasco da Gama. Ou seja, a grande maioria dos clubes da parte de baixo da tabela entrarão em campo nesta quinta-feira, nas 7 ou às 8 horas da noite. Então, é ligar o secador. E só para trazer um gabarito. Entre Corinthians e Atlético, é claro. O Corinthians tem que perder esse jogo. Torcer por uma vitória do Galo. Algo que é muito provável. Volto a repetir. Nos últimos cinco jogos, o Galo tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Sobre Goiás e Santos, qual é o resultado ideal? Um empate entre Goiás e Santos. O Goiás hoje tem 35, como vocês podem ver na tabela. Já o Santos tem 38. Uma vitória, o Santos vai a 41 e poderá chegar à 12ª colocação. O que não é bom para o Vasco da Gama, o Santos se distanciar desse pelotão de baixo. É bom que todos fiquem embolados e só o Vasco saia desse embolo. Porém, com isso, ou aliás, com isso, né, diante disso, é importante o Santos não pontuar. Mas o Goiás também não pode pontuar. Se o Goiás vencer o Santos, vai a 38, vai a 15ª colocação. É ruim. O ultrapasso Vasco, o ultrapasso Cruzeiro, o ultrapasso Bahia. E como o Vasco não entrou em campo nessa rodada, o Vasco voltará à zona do rebaixamento. Então nem o Santos pode pontuar, porque vai a 41, se distancia da parte baixa. Nem o Goiás pode pontuar, porque sai da zona e empurra o Vasco. Então o melhor resultado é um empate. Um empate, o Santos vai a 39. Há ainda a chance de o Vasco ultrapassar o Santos, pois ficará apenas dois pontos de distância. E terá um jogo a menos. E o Goiás permanece na zona e automaticamente o Vasco não retorna à zona da confusão. Além disso também, teremos Bahia e Cuiabá. Qual é o resultado importante para esse jogo? Qual seria o gabarito para Bahia e Cuiabá? Bahia não pode se distanciar, pois vencendo vai a 40 pontos. E o Cuiabá também não pode vencer, pois iria a 44 e praticamente estaria distante. Estaria praticamente livre da zona do rebaixamento. Então, para o Lucas, para mim, o resultado ideal para esse jogo é um empate entre Cuiabá e Bahia. Para que Cuiabá ainda siga com chances de cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá é um dos piores times desse segundo turno. Vem de desempenhos muito ruins nessas últimas rodadas. Inclusive a derrota para o Vasco da Gama dentro da Arena Pantanal. E uma derrota do Cuiabá, ou aliás, o empate, faz que o Cuiabá fique ali nos 42 pontos e ainda tenha chance de chegar à zona do rebaixamento em determinado momento. E o Bahia também automaticamente não pode vencer, pois vai a 40 e sai desse simbolo da parte de baixo. Então o empate principal para mim, o resultado bom, seria sim um empate. Porém, caso o Cuiabá vença, não é de todo ruim. O Cuiabá vencendo vai a 44, de fato, se distancia, praticamente crava sua permanência. Mas o Bahia fica ainda mais no bolo. E o Bahia ainda mais no bolo é importante para o Vasco da Gama. Então, o resultado ideal. Corinthians e Atlético. Vitória incontestável do Atlético e derrota do Corinthians. Goiás e Santos. Empate entre as duas equipes e ponto. Bahia e Cuiabá. O empate seria muito bom. Mas se o Cuiabá vencer, não é de todo o ruim. O foco mesmo é o Vasco. Vasco entrar em campo nesta rodada contra o Cruzeiro, no jogo que seria, de fato, decisivo, dentro do Mineirão. Um empate seria essencial para o Vasco da Gama jogando hoje, pois travaria o Cruzeiro na tabela. Mas o jogo foi adiado, porque ontem aconteceu um show no Mineirão. E ontem também, o dia que estaria acontecendo essa partida, entrou em campo o América no Estádio Independência, no Estádio que o Cruzeiro costuma atuar e mandar os seus jogos nesta temporada de 2023. Então, com isso, o jogo acabou tendo que ser adiado. Mas é focar, hoje, quinta-feira, teremos mais um treino. Segundo, antes da partida contra o América. Amanhã, sexta-feira, também teremos mais um treino. E sábado, depois de amanhã, o último treino antes da partida decisiva contra o América Mineiro, neste próximo domingo. E uma informação importante também, nesta tarde de hoje, foram julgados dois atletas, Paulinho e Eric Marcos. Paulinho e Eric Marcos foram expulsos na partida contra a equipe do Internacional em São Januário. Nesta quinta-feira de manhã, os dois foram julgados, mas ambos foram absolvidos. Ou seja, havia, sim, a possibilidade de uma punição a esses dois atletas, mas isso não irá acontecer. Absolvidos, tanto Paulinho quanto Eric Marcos estarão à disposição de Ramon Dias para a partida dessa próxima quinta-feira. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos prosseguir antes, porém. Deixem aí a sua opinião nos comentários, se você está empolgado com esse atual momento do Vasco da Gama e se você também confia que o Vasco não vai cair a Série B do campeonato. Brasileiro. Mas, vambora! Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de reforma do Caldeirão? Vamos falar do novo São Januário, torcedor? Porque olha que surpresa boa nesta quinta-feira, torcedor vascaíno. A gente vem falando com vocês nesses últimos dias sobre a reforma do Caldeirão, que é algo que vai acontecer. Hoje, São Januário se tornou pequeno para o seu torcedor. E isso ficou ainda mais lindu nessa última venda de ingressos. Em menos de três horas, algo em torno de duas horas e meia, todos os ingressos foram esgotados para a partida entre Vasco da Gama e América neste próximo domingo. Então, hoje, São Januário não está mais cabendo. Hoje, São Januário é um estádio que não cabe mais pessoas. Precisa, com urgência, aumentar a capacidade de São Januário. Dito isso, todas as gestões, gestão hoje de Levenciano, que é um candidato à presidência, gestão do Pedrinho, a gestão de Jorge Salgado, que é atual, todas querem e lutam pela reforma de São Januário. E por que isso é importante? Porque, independente de quem seja o presidente do Vasco, a gestão vai lutar por essa reforma. Isso é o mais legal, porque, muito provavelmente, nos próximos anos, São Januário estará fechado e para uma reforma. O objetivo é que essa reforma, e já adianto aqui a vocês, saia lá no ano de 2027. Por que sair no ano de 2027? O que tem em 2027? Em 2027, torcedor vascaíno, estará sendo comemorado os 100 anos de São Januário. Lá no ano de 1927, São Januário foi inaugurado. E o objetivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, da associação, porque hoje é a grande responsável por São Januário, a 777 Partners não é a dona de São Januário. Se você já ouviu isso, ou se já te contaram isso, está errado. A empresa norte-americana não tem nada de São Januário. São Januário é da associação, é do Clube de Regatas Vasco da Gama, é um patrimônio do clube, e o Vasco tem esse desejo de no ano de 2027, quando se completa o centenário de São Januário, inaugurar o novo Caldeirão, para dar essa virada de chave. Inclusive, além desse ano de inauguração do novo São Januário, o Vasco tem por objetivo já iniciar as obras no ano que vem. E por que também ano que vem? Ano que vem é uma data muito simbólica, torcedor vascaíno. Ano que vem, no dia 7 de abril, estará sendo comemorado o centenário da resposta histórica, um dos marcos mais importantes da história do Vasco. O Vasco tem muitas coisas preparadas para esse ano, dia 2024, que é um ano que deve ser um dos mais importantes da história do nosso clube. Pois é o ano em que o Vasco responde de forma histórica que vai lutar a favor de negros e operários, que não vai deixar de jogar futebol sem os seus atletas. E aí vieram grandes nomes, como por exemplo, os camisas negras que vieram em 23 e se destacaram. E aí foi por isso que inclusive a liga da Federação Carioca naquele momento tentou tirar o Vasco da gama da jogada, porque os camisas negras que vieram em 23 se destacaram tanto que em 24 não queriam mais o Vasco jogando com eles. E aí foi a resposta histórica vindo, aparecendo em forma de protesto, dizendo, a gente vai jogar sim com os camisas negras, a gente vai jogar com eles, vamos jogar com negros, vamos jogar com operários. E aí foi essa a resposta histórica que marcou o futebol brasileiro. É uma virada de chave no futebol brasileiro a resposta histórica que estará sendo comemorada 100 anos no ano que vem. Então, a expectativa, o desejo do Vasco da Gama é no dia 7 de abril estar aí de fato comemorando esse início da reforma do Caldeirão. Então, a ideia é o lançamento da obra em 24 e a inauguração da obra em 27. E aí vocês podem até falar, caramba, Lucas, três anos para uma obra? Sim, São Januário muito provavelmente será feito do zero. Algumas coisas irão permanecer e a gente já já vai entrar nesse assunto. Mas São Januário será praticamente construído do zero. Terá que ser algo novo. Essa obra está orçada em algo em torno de 506 milhões de reais. A ideia inicial é aumentar a capacidade para 47.383 torcedores com a intenção de construir uma arquibancada na parte sul hoje de São Januário. No caso, atrás dos gols. Essa é a ideia do Vasco da Gama. Além disso, também fechar o campo, fechar o anel para fazer a arquibancada. Também está prevista a construção de duas torres ao lado da fachada principal. Essa fachada principal do Vasco da Gama é uma fachada tombada e a ideia não se pode ser automaticamente destruída. Falei com vocês que algumas coisas serão preservadas. Dentro dessas coisas a fachada será preservada. A igreja que fica atrás de São Januário também será preservada. Aquela igreja que fica atrás do gol não pode ser demolida. Então algumas coisas serão preservadas. Outras serão demolidas. Serão reconstruídas. E com essa fachada principal que é tombada o Vasco tem por objetivo construir duas torres ao lado dela. dela. Uma torre que hoje para quem foi a São Januário sabe onde fica a megaloja mas tem o objetivo de tirar a megaloja e subir uma torre e subir uma outra torre do lado esquerdo da fachada. Então a fachada voa! Inclusive fazer um negócio aparecer essa imagem aqui a vocês chegar um pouco aqui ao lado e essa imagem do projeto visto de cima. Vocês estão vendo a fachada e vocês estão vendo duas torres. A ideia é exatamente essa fazer uma torre no lado direito e uma torre no lado esquerdo. A gente já vai entrar em mais assuntos sobre isso. Além disso sua expectativa é que haja criação de estacionamento para mais de 1.400 vagas com estacionamento bonito moderno como será todo o complexo do Caldeirão. Esse projeto torcedor vascaíno foi desenvolvido lá na gestão Alexandre Campello é importante também falar sobre isso. Um projeto desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Dias que também e olha como é legal é o mesmo arquiteto que foi responsável por essa atualização. vocês lembram do Caixotinho um projeto desenvolvido na gestão Campello que foi tão criticado foi feito pelo Sérgio Dias o que foi feito agora na gestão Salgado durante os últimos três anos o Sérgio Dias junto com uma equipe que contou com arquitetos chamados Ana Carolina Dias Clarissa Pereira Felipe Nicolau e William Freixo remodernizaram se é assim que eu posso falar eles atualizaram de fato a proposta da reforma de São Januário deixando algo mais bonito deixando algo que o torcedor vascaíno tanto pediu um estádio mais arredondado não quadradão um estádio que tenha uma característica atual de São Januário e esse torcedor vascaíno Sérgio Dias se você não sabia olha como é legal o Sérgio Dias é neto de Albertino Moreira Dias Sérgio Dias é sócio do Vasco da Gama há 75 anos o neto o avô dele perdão o avô do Sérgio Dias ele foi o primeiro diretor de futebol do Vasco e foi responsável por montar aquele time dos camisas negras então olha como é a história o arquiteto que desenvolveu esse projeto aqui é neto do diretor responsável por montar o time mais histórico do Vasco da Gama o time que fez mais história no Vasco o time que foi responsável por escrever praticamente o futuro do clube o time que no ano seguinte teve um grande sucesso e teve que bater de frente com a liga e veio no caso a resposta é história então olha como é legal olha como as histórias se conectam hoje é claro o que aconteceu nesses últimos dias isso que a gente vem trazendo a vocês do potencial construtivo ajudou muito havia uma grande espera desse potencial construtivo e aconteceu a lei foi aprovada na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro o Vasco investiu nessa atualização todo esse projeto que a gente vai mostrar a vocês já foi passado ao prefeito Eduardo Paes e já foi aceito o projeto que foi aceito pelo prefeito foi esse aí você pode até se perguntar pois é mais uma dúvida Lucas então quer dizer que se o Levin ganhar ou se o Pedrinho ganhar e quiser colocar outro projeto não poderá o prefeito não vai continuar com o potencial construtivo então fica-se a dúvida porque o Levin o Pedrinho poderão ir até o prefeito e mostrar o projeto e ver se há a possibilidade de viabilizá-lo junto ao potencial construtivo ok isso pode acontecer mas o que está aprovado neste momento é esse projeto que estaremos apresentando a vocês nos próximos minutos o projeto de lei foi assinado pelo Eduardo Paes e foi volto a repetir voltado exclusivamente para a proposta deste projeto potencial construtivo inclusive torcedor vascaíno segundo informações já tem empresas interessadas o Vasca tem alguns memorandos de entendimentos que no caso é uma espécie de pré-contrato com algumas empresas que estão interessados em adquirir esse potencial construtivo do Vasco e ajudar a reformar o Caldeirão os valores que o Vasco tem em mãos hoje já chegam sim aquilo que o Vasco pretende colocar investir para a reforma do Caldeirão Lucas tá bom mas qual o valor dessa obra? 506 milhões de reais esse é o valor orçado para a reforma de São Januário e sobre a reforma o que queremos falar a vocês capacidade total agora vamos entrar mais a fundo no assunto reforma 47.383 pessoas na tribuna caberão 123 pessoas nos camarotes 2.541 pessoas camarotes coletivos 378 pessoas frisas um local específico 210 pessoas terão loungues também em São Januário para 1.130 pessoas terão cadeiras também em São Januário onde hoje é a atual social continuará tendo cadeiras com 10.283 pessoas 158 pessoas e as arquibancadas com 32.743 pessoas primeiramente sobre a fachada histórica como é conhecida essa fachada que a gente trouxe a vocês que é patrimônio tombado do Rio de Janeiro não poderá ser derrubado ao lado da fachada terá duas torres a torre sul e a torre norte na torre sul ficará onde hoje é a mega loja e terá quatro andares vai aparecer aí algumas imagens a vocês no primeiro andar será onde irá acontecer os eventos e convenções no segundo andar o restaurante de São Januário no terceiro andar a administração e no quarto andar a diretoria já do outro lado da fachada na torre norte no lado esquerdo da fachada o que estará acontecendo no setor norte onde há maior proximidade com de fato a barreira do Vasco a favela da barreira do Vasco da Gama terá uma gigantesca resposta histórica como está aparecendo na imagem a vocês resposta histórica em 2024 será comemorada 100 anos e o Vasco pretende fazer em homenagem a esse centenário uma resposta histórica gigante escrita em pedra na fachada do clube como apareceu aí nas imagens a vocês então torcedor vascaíno muito legal o que estará acontecendo pelo menos nessa parte principal além disso é claro não para por aí Vasco pretende fazer outras coisas sobre essa reforma na fachada leste no outro lado tem a fachada oeste que é a da social que é no caso a fachada tombada e tem a fachada do outro lado que é a fachada leste que hoje poucos torcedores conhecem pois é a fachada da torcida visitante nesta fachada leste o projeto tem referência a camisa do Vasco da Gama como também está aparecendo aí nas imagens a vocês com a faixa diagonal e a cruz de Cristo sobre a arquibancada o que é muito legal de se falar vai ser o chamado setor popular de São Januário e a grande mudança desse projeto com relação ao projeto anterior feito na gestão Alexandre Campelo a arquibancada será o local onde os torcedores ficarão em pé onde será o local inclusive mais próximo ao campo uma distância torcedor de 10 metros muito curta será um ambiente ainda mais de caldeirão isso é muito legal não percará essa essência de ser um território hostil para os adversários além é claro uma maior capacidade os ingressos nesse setor serão mais baratos importante trazer aqui a vocês arquibancada será o setor mais barato o setor norte que é o lado esquerdo do setor social onde hoje há as arquibancadas o setor sul ainda não há arquibancada importante falar será fechado o anel no setor norte foi desenhado também uma homenagem aos camisas negras o arquiteto Sérgio Dias desenvolveu essa homenagem aos camisas negras no setor norte na parte de entrada como a gente trouxe a vocês com uma resposta histórica gigantesca restante sobre camarote camarote prevê a construção de 133 camarotes ao longo do estádio que vai criar uma fonte de renda ainda maior para o Vasco da Gama sobre o complexo esportivo de São Januário potencial construtivo assinado pelo prefeito Eduardo Paz não abrange apenas a reforma interna mas também o entorno de São Januário então o projeto também contempla a capela do Vasco o clube social o Vasco a partir da reforma terá um clube diferente do que hoje acontece terá um clube social com piscina uma torre esportiva com três pavimentos quadra de vôlei basquete quadra de futsal quadra de ginástica e luta o que será muito legal então na torre sul onde a gente trouxe a vocês será o restaurante administração a loja do Vasco e na torre norte será esse pavimento esportivo uma torre esportiva com três pavimentos onde terá quadra de vôlei quadra de basquete quadra de futsal quadra de ginástica para de fato intensificar ainda mais os esportes olímpicos do Vasco da Gama então o torcedor é uma reforma de tirar o fôlego uma reforma linda demais como vocês estão vendo aí nas imagens e olha fazendo parênteses perdão falei que é a torre norte mas é a torre que fica atrás ali atrás da capela de São Januário como está aparecendo aqui de fato na imagem a vocês tem onde hoje o anel não é fechado a capelinha vai continuar ali atrás e aí atrás dessa capela ficará esse setor mais de clube mesmo com essa torre de três andares de três pavimentos para fomentar ainda mais os esportes olímpicos do Vasco da Gama e outra coisa muito legal que me chamou muito a atenção é o projeto do Vasco que contempla o chamado safe standing está aparecendo aí a vocês esse objetivo no caso nas arquibancadas de São Januário o Vasco tem por objetivo construir esse safe standing acredito que é assim que se fala para que no setor chamado popular tenha uma barreira de proteção é seguir de fato os clubes europeus a arquibancada no setor da arquibancada terá uma barreira de proteção entre os lugares e olha como é legal essas barreiras além de protegerem um torcedor do outro terão também apoios e esses apoios permitirão a mudança de um setor de arquibancada para um setor de cadeira se for um jogo de público menor um jogo menos decisivo em que os ingressos não foram esgotados o Vasco não precisa colocar a carga máxima pode transformar esse setor de arquibancada em setor de cadeira e ali os torcedores terão um conforto maior no intervalo do jogo desce a cadeira começou o jogo sobe a cadeira para você ficar em pé durante todo o momento todos os 90 minutos então muito legal a reforma foi realmente vista nos mínimos detalhes o que impressiona o que deixa o torcedor vai ficar inanimado e enfim né temos uma reforma decente depois de tudo que foi visto do caixotinho inicial do Alexandre Campelo da caravela do Levin do projeto Pedrinho acho que esse é o projeto de fato mais completo de São Januário enfim parece que as coisas irão sair do papel enfim parece que de fato o Vasco da Gama terá um São Januário que o torcedor vascaíno merece sem principalmente perder a identidade do Cruz Maltino então torcedor se você gostou é claro dessa reforma deixa aí a sua opinião nos comentários tentei passar o máximo possível dessa reforma a vocês eu preciso realmente da sua opinião mas vambora a gente fica por aqui esse foi o Fala Gigante apenas o segundo vídeo desta quinta-feira voltaremos na parte da noite com Boa Noite Gigante contaremos é claro com a presença de todos vocês vamos que vamos se inscrevam compartilhem e como sempre falamos aqui saudações vascaínas música gente vambora vambora música Obrigado.